A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na semana passada, a Lagoa TV exibiu uma matéria que indagou a implantação de uma barreira com postes de eucalipto na entrada dos molhos do Clube Náutico Tapense. Nossa equipe procurou o pronunciamento da Prefeitura Municipal, que concedeu a licença para a obra. Prefeito Silvio, qual é a sua opinião sobre aquela obra que acontece lá no Clube Náutico Tapense e como é que ela foi autorizada pela Prefeitura? É uma obra normal de solicitação do empreendedor. Solicitou essa obra ali na Secretaria de Meio Ambiente, onde ali não é uma proteção dos moles em si. É uma proteção das embarcações do Clube Náutico, onde a incidência de ondas, pelo que eu entendi, é muito forte e fica danificando embarcações. Então, eles estão fazendo ali uma coisa de 200 postes, mais ou menos, ali cravados, com batistaca, onde vai ter uma contenção, fazendo uma leve curva para que essas ondas não incidam sobre aquele local. Então, é um empreendimento único e exclusivamente de responsabilidade do empreendedor, no caso do Clube. E sendo vistoriado e fiscalizado por nós, tem um projeto que vocês vão ter acesso a esse projeto. É uma obra normal, como tem em Guaíba, como tem em Barra do Ribeiro, como tem em Arambaré, como se fosse um trapiche entrando no presidente d'água. E estamos na expectativa que a obra seja realizada e que atinja o seu objetivo. A prefeitura tem algum parâmetro visual para obras como essa, na beira da Lagoa dos Patos, ou não? Na verdade, há o que eu te disse, né? Os parâmetros são os municípios vizinhos, que tem trapichas que entram para dentro d'água ali, onde as pessoas até... Poderia ter sido trabalhado isso, né? Ao invés de fazer aquele mole simplesmente com a contenção, de repente poderia ser criado ali um novo projeto que poderia finalizar aquela... Do mole natural que a gente tem ali, natural não, foi um artificial, mas nós ajudamos a criar ali um ponto turístico. Na verdade, se fosse melhor planejado, de repente, um tipo um pier, né? De repente mudava o visual, enfim, essa foi uma falha de não ter conversado antes com o Náutico, não ter tido esse diálogo, e de repente poderia ser uma obra bem mais bonita. Mas a intenção ali, eu acredito que está começando, né? E eu acho que dobraria o custo, mas seria o entendimento da administração falar conosco, ou dizer da ideia. No fim, estamos indo por eles ali. Eu acredito que dobraria esse custo e não seria uma obra tão fácil de fazer. Mas não custa tentar, né? Eu acho que tem uma perna ali de um pier, de repente, poderia ser uma coisa bonita, onde aquelas pessoas que pescam ali e que convivem no fim de semana, né? Quem não lembra, aquilo ali era praticamente atorado de água ali, nós levantamos, ficou um local adequado. Então, para pescaria, fim de semana, chega a ter 20, 30 carros ali. Então, ficaria um visual muito mais bonito. Já a secretária do Meio Ambiente, Verdiana Rodel, confirmou que a obra tem licença e está dentro dos parâmetros exigidos por lei. O projeto foi entrado pelo Clube Náutico, né? Em virtude dos danos que as ondas estavam causando nas embarcações, tá? A proposta do projeto foi a colocação de um espigão, né? Existe um responsável técnico pelo projeto, um engenheiro, né? Que apresentou essa proposta, em virtude de esse projeto já ter dado certo lá na PINVEST. Então, eles entraram com o pedido aqui, apresentar toda a documentação técnica, né? E, mediante o município, a Secretaria do Meio Ambiente ter atribuição para licenciar essa atividade, nós emitimos uma autorização que tem validade por um ano, tá? Eles ainda estão dando seguimento nessa obra, ela não está concluída. E é uma condicionante ainda na licença que foi dada para eles, que após a conclusão da obra tem que ser apresentado um relatório para nós, conclusivo, né? E relatórios depois frequentes a respeito se está dando certo ou não, porque, na verdade, o espigão ali é uma tentativa experimental, se vai dar certo. Nossa equipe também conseguiu contato com o engenheiro responsável pela obra, que explicou a implantação e qual o resultado esperado. O que nós vamos analisar ali, tá? A amplitude da onda, a altura da onda, porque no inverno a gente vê a onda passar por cima do mole. Algumas ondas passam por cima do mole. Então, eu acredito que não vai ficar mais do que 50 centímetros acima do mole. Aí vai ter um acabamento, vai ter iluminação, pelo menos o projeto prevê isso.